Era uma vez um bom rei, em Tule, essa ilha distante. Ao morrer deixou-lhe à mante um copo de ouro de lei. Era um copo de ouro fino, todo lavrado a primor. Se fosse o cálix divino, não lhe tinha mais amor. Seus tristes olhos leais não tinham outra alegria, e só por ele bebia nos seus banquetes reais. Chegada a hora da morte, pôs-se o rei a meditar. Grandezas da sua sorte, seus reinos à beira-mar. Deixava um rico tesouro, palácios, vilas, cidades. De nada tinha saudades, a não ser do copo de ouro. No castelo da Devesa, naquelas salas sem fim, mandou armar uma mesa para um último festim. Convidou, sem mais tardar, os seus fiéis cavaleiros para os brindes de radeiros no castelo à beira-mar. Então, vazando-a de um trago e com entranhada mágoa, pôs nas ondas o olhar vago e atirou com a taça a água. Viu a boiar suspendida, até que as ondas a levaram. Os olhos se lhe toldaram e não bebeu mais em vida.